Música 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 . . . . . . O que é pequeno? Quato? Não é mais legal Mas o que é muito bom Mas o que é muito bom Mas o que é simples Mas quanto a 20 centimadas Pre-üngam por que não tem menos Mas o que tem mais O que é tem mais claro Um, mais o que não tem menos Trên... Trên... Nha Máy Nước Tiuxa que lá Quá kinh quão Nha Máy Nước... Nha Máy Nước Các oa, fica no mundo É, no nos! Cá cô Nhiều nước quân nguyên Đây mới là Lung đang về nó còn tí nữa Còn nhiều nước Tại vì lưới cầu Lung Nhiều cầu Gần sắp cầu Ở chỗ kia cẩn thận Nắp đến nơi rồi Ôi vì vậy nhà còn này Ôi nhà có mua Bây rồi Bây rồi Bây rồi Bây rồi Bây rồi Bây rồi Bây hát chuyên gark Bây rồi Bây quê Bây dươi rồi Bây lúc treo Bây trôi mất người Thôi mất người Bây mất nghèo Bây nhiệm ngục Bây câu Bây 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 Outro Mas mais uma, mais mais feita Há vê geraраção vinha onde está e eleva de quadro Jovemwwww isso aqui não ocorre um grande tudo bem . 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 E aí Vamos lá, vamos lá. E aí direita aqui está aqui está aqui está um abraço um de marinho que vai ter esse tipo de barco ali não tem aqui tem aqui aqui está aqui está aqui está aqui está eu A CIDADE NO BRASIL O que é isso? e agora eu vou fazer isso aqui eu vou fazer isso aqui eu vou fazer isso aqui vou fazer isso aqui a 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